Olá pessoal, eu sou a Bruna Alves e no vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês o porquê que eu não quis ter o meu cabaré Por que eu não quis ter a minha casa de massagem, né? Então vamos contar toda essa história aí, o que aconteceu, por que eu desisti e tudo mais Poderia ficar right agora, mas tudo tem o porém, é tudo tem o porquê Bom, pra quem não sabe, eu já fui acompanhante, né? Eu não vou ficar explicando aqui o porquê que eu entrei, como foi o que aconteceu, pra eu não chorar Porque o objetivo desse vídeo não é chorar, tá? Bom, aí eu comecei a ser acompanhante e tal, e quando você tá nesse meio, né? Você começa a levar a sério com uma profissão de verdade Você começa a aprender algumas coisas, né? Como é que montam a casa, como é que se administram a casa, como é que capta clientes Ou seja, é um trabalho, é um negócio, como o outro qualquer, certo? Ai, mas, ai, eu não trabalho não, faço só programa Cara, tu paga as tuas contas fazendo programa? Tu põe comida na tua mesa fazendo programa? Então, é um trabalho Tudo aquilo que você faz constantemente, que te dá dinheiro, que você paga as tuas contas É trabalho sim Trabalho não é só emprego formal, tá? É trabalho sim Se você cata latinha constantemente, você põe comida na sua mesa e paga as tuas contas com isso É o teu trabalho Qualquer coisa Ai, eu gravo vídeo, eu sou digital influencer Ai, eu sou acompanhante E você tá fazendo isso constantemente, você põe comida na tua mesa e você paga as tuas contas É um trabalho Ok Então, eu comecei a levar a sério as coisas, né? Comecei a aprender sobre anúncios Sobre como se faz uma casa Sobre espaço Sobre contas Contas a pagar, contas a receber Enfim, e eu tava fazendo a minha faculdade de ciências contáveis E aí, no meio disso, né? As pessoas foram percebendo em mim Que eu era uma pessoa super responsável Que sempre levei as coisas muito a sério Então, apareceram três pessoas diferentes Querendo montar uma casa de massagem junto comigo Olha, Bruna, eu tô querendo montar uma casa de massagem Eu sou homem, quero montar uma casa de massagem Eu tenho dinheiro E você tem conhecimento Então, assim, eu vou jogar o dinheiro na sua mão E você vai comprar, alugar o apartamento Comprar as camas Contratar as meninas Pagar os anúncios Chamar os clientes Fazer o marketing Essas coisas No início Eu fiquei, uau Eu vou ganhar muito Vou montar minha casa de massagem Vou ganhar muito dinheiro Ai, vou ganhar Só que aí, gente Com o passar do tempo Né? Todos nós sabemos Que a maioria das meninas Que fazem programa Não fazem porque gostam E eu sou uma delas Né? Na época Fui Hoje em dia eu não sou mais Então, assim, eu nunca fiz programa Porque, ai Por gosto Por prazer Não, nunca Nunca entrei nisso Eu entrei mais pela questão financeira mesmo Porque na época Todas as portas Estavam fechadas Pra mim E essa foi a única opção Que eu tive Que abriu pra mim Que realmente Resolveram os meus problemas Não vou ficar cuspir no prato Que eu vomitei Não vou vomitar no prato Que eu Não vou cuspir no prato Que eu comi Né? Mas não era uma coisa Que eu gostava Eu não sentia prazer Eu não me sentia bem Eu só chorava Eu só ficava de depressão A minha saúde mental Toda fodida A minha saúde espiritual Toda fodida É uma vida amaldiçoada Não é preconceito E muitas outras coisas negativas Eu vou deixar no link Aqui abaixo Um vídeo falando sobre A romantização Da Ok E aí gente Eu iria ganhar muito dinheiro? Sim Iria ganhar muito dinheiro Por quê? Porque eu tenho Muito conhecimento disso Eu sei como montar uma casa Como decorar Como Chamar clientes Como Contratar meninas Como administrar Agora eu sou recém-formada Né? Como administrar Eu sei de tudo Mas Aí é onde está a questão Eu quero enriquecer Muito Mas gente Mas eu não quero enriquecer Em cima De sofrimento Alheio Sabe? Porque é uma energia Muito densa Casa de massagem Boate São Ali contém Ali contém energias Densa Ali contém Muito sofrimento Sabe? Muito choro Sabe? Eu não iria me sentir bem Sabendo Que eu estou ganhando dinheiro Em cima das meninas Que estão naquela situação Porque precisam Que estão sofrendo muito Eu não iria conseguir dormir Sabe? Viver em paz Dessa forma É Eu jamais Aceitaria Ganhar dinheiro Em cima Do sofrimento Alheio Se eu fosse uma pessoa Maldosa Pilantra Vagabunda Eu estava rica Uma hora dessa Mas não é pra mim Qualquer atividade Eu ganhar Se eu souber Que eu vou ganhar dinheiro Em cima do sofrimento Alheio Eu prefiro Não ganhar Porque torna-se Um dinheiro Amaldiçoado E ao invés desse dinheiro Me trazer bênçãos Me fazer feliz E multiplicar O dinheiro não rende Ah, mas não rende mesmo Dinheiro obtido Através De sofrimento alheio De pilantragem alheia Não vinga Mas não vinga mesmo, gente Não vinga Então assim Eu prefiro Enriquecer De outras formas Existem, gente De outras formas Como empreendedorismo Em outras áreas Concurso público Ser digital influencer Tem diversos caminhos, gente E eu Preferi escolher Outros caminhos Para minha vida Preferi terminar Minha faculdade Estou investindo Em alguns negócios Estou começando Um negócio Estou prestando Serviços Estou vendendo Mercadorias Estou fazendo Vídeos Nas redes sociais Estou fechando Algumas parcerias Eu sei Eu sei que é um processo Demorado Sei que não é do dia Para a noite Que as coisas Acontecem Mas Me traz muito mais paz Tranquilidade E felicidade Do que ganhar dinheiro Em cima de sofrimento Alheio Ganhar dinheiro Em cima de lágrima Alheio A mim não me interessa Eu não sou esse tipo De pessoa Se eu precisar Passar a perna Por cima dos outros Se eu precisar Passar a perna Por cima de pessoas Inocentes Para me crescer Na vida Eu prefiro Eu prefiro Não Eu prefiro não ir Porque eu posso Até crescer Mas aí Eu não vou ser feliz Porque tem algumas pessoas Que são ricas E são felizes E são prósperas E são felizes Em todas as áreas da vida E fazem doações Eu sei o que Por quê? Porque elas adquiriram Riquezas e dinheiro Através De trabalho Através de coisas boas E tem outras pessoas Que tem dinheiro Da mesma forma Mas que vivem infelizes Não tem paz Só vivem na merda Essas pessoas Que tem dinheiro Que são infelizes Elas adquiriram dinheiro Com coisas Com coisas ilícitas Com coisas erradas Com sofrimento Pode reparar Pode reparar Você já viu Eu não sei se você Conhece Madames Que tem vários empregados Mas não tem família Não tem amigos Não tem ninguém Porque é uma pessoa ruim Enriqueceu em cima De humilhação Precisou humilhar Os empregados Os funcionários Explorar Toda pessoa que explora Que humilha Que quer ganhar Em cima de sofrimento Alheio Ela pode até ter Uma quantiazinha De dinheiro Mas ela nunca vai ser feliz Ela vai viajar Para os melhores lugares Mas não vai se sentir bem Porque não vai ter Uma companhia Verdadeira Ela pode estar Nos melhores restaurantes Mas ela não vai se sentir bem Então eu acredito Muito em energia No espiritual E também É isso Gente É isso É Assim Se vocês quiserem Montar uma casa de massagem Né Depois eu posso Estar fazendo um vídeo Falando só disso Se vocês quiserem Óbvio E é basicamente Isso Gente Eu espero ter ajudado Alguns de vocês Aí Tá Um beijo A todos E até O próximo Rio Tchau